Galho, olha isso pessoal Ai minha nossa Apareça aqui pra mim espírito imundo Minha nossa, dá uma olhada nisso pessoal Opa Opa Memória Sobrenatural Quando os judeus voltarem a Sion E um cometa pelo céu correr O império romano se levantar Você e eu vamos morrer Ele se erguerá dentre eternos mares Sempre com exército a criar Jogando irmãos contra irmãos Até raça humana terminar Eis o saber Que aquele que compreendeu conte um número da besta Pois é ele o número de um homem E seu número é 666 Livro das Revelações Capítulo 13 Versículo 18 Invocação do Mal Invocação do Mal Reino Amém. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Para quem conhece, aqui é a invocação do mal, certo? Cara, eu gravei não tem muito tempo, mas parece que faz tanto tempo que eu não gravo aqui no local, certo? E assim que eu cheguei, pessoal, cara, tem um arbusto ali, ó, que parecia ser a entidade que eu tinha visto aqui quando eu gravei pela primeira vez, quando eu a vi sentado ali naquele local, ok? Então é isso, pessoal. Estou fazendo aqui agora uma abertura para vocês e já vou estar entrando no local sem mais. Mas espero conseguir algo para vocês, porque a última filmagem aqui no local, para quem recorda, para quem assistiu, eu fiz um resgate, eu trouxe o vestido azul, mas também eu fiz o resgate daquela outra roupa que se encontra no The Boiler Room, ok? Eu espero conseguir mais coisas hoje para vocês aqui. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Memória Sobrenatural. Eu peço licença aqui do local. Nossa, tem umas teias de aranha já enroscando aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Nossa, tem umas teias de aranha já enrola. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Olha isso. Olha isso. Olha aqui, pessoal. Olha isso, mano. Olha a minha voz. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Olha aqui. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. É que a linterna está na testa aqui e acaba fazendo a sombra aí da câmera. Mas olha isso. Olha isso. Cara do céu. Minha roça. Opa. Opa, 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 opa. Eu sei que vós estáis aqui próximo. Apareça aqui pra mim, demônio. Cara, olha só isso. Olha isso, pessoal. Olha só. Caramba, impressionante. Cara, aonde foi isso, cara? Aonde foi isso, pessoal? Olha isso. Olha aqui o chão. Olha aqui o chão. Ai, minha moça. Vou me derrubar nessa caixa de abelha. O que aconteceu aqui? Olha isso. Opa, todas aqui. Elas estão todas aqui, ó. Olha isso, cara. Todas as abelhas aqui. Cara, que perigo. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, cara. O perigo delas me atacar. Olha isso, ó. A quantidade de abelha aqui, cara. Você é louco. Impressionante, pessoal. Cara, se elas resolvem atacar, ferrou, cara. Você é louco. Ah. 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 Opa. Escutei algo aqui, ó. Escuta isso. Escuta isso. Cara, que moça. Essas abelhas bravas ali em cima. Não é legal, hein? Não é legal. Olha lá, olha lá. Fazendo barulho no poço. Escuta isso. Cara, impressionante o barulho aqui, ó. Algo veio aqui pra dentro desse poço. Ou existe mais de uma coisa aqui nesse poço? Ai, cara. O corpo fica inteiro dolorido gravar aqui nesse local. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros, de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo mentalmente aqui, espírito, no mundo. Digo o porquê da vossa presença aqui. E se existe algo a mais aqui, o porquê repreende aqui no local. Apareça aqui pra mim, espírito. Opa. Ai, olha isso. Olha aqui, ó. Você é louco? Meu corpo tá dolorido, pessoal. Vocês não têm noção. Opa. Barulho aqui, ó. Barulho aqui, ó. Música Você é louco? Eu sei que você está me ouvindo aqui Música Música Se comunique comigo Espírito Porque eu sei que você está me ouvindo e sentindo a minha luz Que cheiro horrível Cara, que cheiro horrível Não esqueça da visão que eu tive aqui pessoal Exatamente aqui Cara, que cheiro horrível Opa, 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 olha isso Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, eu vou baixar a música para vocês verem Olha isso Ai, minha nossa Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso, cara Impressionante Olha isso Vou apagar mais uma vez para vocês verem Cara, você é louco Meu dedo apareceu aqui, tá? Meu dedo Ai, minha nossa Aparece aqui para mim, Espírito Nossa, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, opa, 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 opa Cara, do céu, minha nossa E olha isso Olha a forma disso, pessoal Olha isso Cara, do céu Impressionante Opa Ai, minha nossa E olha isso aqui Olha isso, cara Minha nossa E olha aqui, cara Olha isso Cara, impressionante Ai, minha nossa Cara, você louco Escuta, escuta, escuta 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 isso Escuta isso, cara Cara, que barulho estranho da porra Você é louco Cara do céu, minha cabeça está explodindo aqui, cara Eu estou inteiro arrepiado, cara Vocês tem noção do que eu vi ali, cara? Vocês tem noção do que eu vi ali em cima? Vocês tem noção do que eu vi ali em cima, cara? Minha boca chega a estar seca Você é louco? Que sentimento triste, cara Que sentimento triste E um cheiro muito forte aqui no local Opa, 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 opa Algo tocou em mim aqui Algo tocou em mim aqui Apareça aqui, demônio Opa Tá Tá Aqui próximo a mim Me tocou, cara Tá 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 Tchau 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 Cara, o meu corpo tá exausto. Tá muito forte aqui. Tá muito forte o que há aqui no local. Eu tô exausto, pessoal. Eu tô exausto. Tá muito forte o que há aqui no local. Olha as apinas, as apinas, cara. Olha isso. Olha isso. Olha como aquelas vêm pra cima, cara. Cara, você é louco. Cara, minha garganta tá seca, cara. Tá vindo em cima de mim, tá vindo em cima de mim. Cara, minha garganta tá... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.